Momento de reflexão, apoio, cenáculo de oração. Oração é o nosso estilo de vida. Olá, hoje nós vamos falar sobre plenitude, que significa estar pleno, estar cheio. Isso se torna um dinamismo crescente. Você pode até dizer, ah, mas eu estou muito feliz. Mas Deus tem muito mais para você. Nós temos na sociedade um conceito vazio existencial. Se você recorrer aos filósofos, um dos temas mais recorrentes da filosofia se chama angústia do vazio existencial. A vida humana sem Deus não tem plenitude. Se você não tiver consciência do vazio, você irá enchê-lo de maneira inconsciente. O vazio, o vício, a bebida, compras compulsivas são uma forma inconsciente de preencher esse vazio. Graças a Deus, que Jesus disse que nele habita a plenitude de Deus, que vem para preencher o vazio do ser humano. Somos ensinados desde criança, que mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas só pode dar de verdade quem recebeu primeiro. Deus quer que sejamos capazes de receber. Porém, nem todos sabem receber. Quando você ganha um presente, e se quiser guardá-lo para você, sem compartilhar com os outros, você muitas vezes fica taxado de egoísta. Certa vez eu atendi uma senhora que tinha uma dor muito grande, uma dor profunda, porque ela ganhou uma boneca quando criança no Natal e ficou muito feliz com aquela boneca. Era a boneca dos seus sonhos. No outro dia, então, ela acorda sorridente, pega a boneca para brincar, e logo em seguida chega a prima e diz, eu quero essa boneca para mim. Ela respondeu, mas a boneca é minha. Logo a mãe a repreende dizendo, dá a boneca para ela, não seja egoísta. Esse acontecimento marcou sua vida de uma forma traumática em sua infância. E de forma que, passados mais 30 anos, ela ainda se lembrava dessa cena. Ao relatar-me a sua história, diz que desde então não consegue ter nada só para si. E todas as vezes que pensa em ter algo para si, ouve a voz da sua mãe constantemente dizendo, não seja egoísta. Então, culturalmente, nós somos bombardeados com conceitos distorcidos, e por isso, não sabemos receber. A ordem do universo é dar e não acumular. Muitas pessoas sentem até mesmo dificuldade de receber, até elogios. Queridos, isso vem lá da infância, porque muitas vezes nós não fomos elogiados. A dinâmica da vida é dar e receber. E isso é que significa a plenitude. Quem dá sem estar cheio, fica muitas vezes ressentido. Sua vida pode estar em desequilíbrio, se você estiver dando mais do que recebendo. Somos criados em ambientes onde o receber era constrangedor, já que as pessoas, em sua maioria, foram criadas em ambientes de falta, de amor, e até mesmo de carência. Mas lembre-se que Deus tem um ambiente de abundância para você. Deus quer que você seja um grande doador, mas que também saiba ser um recebedor. Porque quanto mais você recebe, mais você poderá repartir. Sendo assim, poderá manter-se saudável no seu campo relacional. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu quero dar a dica do livro E Agora, Deus? Você pode estar adquirindo no telefone que está na tela do seu vídeo. Eu quero te convidar também para estar conosco em uma das nossas reuniões de cura emocional, todas as segundas-feiras, no Cenáculo de Oração. Você será muito bem-vindo. Se você também quiser nos seguir nas redes sociais, Nilton Santos, Goiânia, pelo Instagram. Eu quero então, mais uma vez, te convidar para estar conosco no Cenáculo de Oração. Quero te dar um abraço, quero abençoar a sua vida. Fique com Deus e até o próximo programa. Nilton Santos é escritor, psicólogo, terapeuta familiar e conferencista em Assuntos da Alma, reconhecido no Brasil e no exterior. fundador e presidente do Cenáculo de Oração em Goiânia, ministério que é referencial em curas da alma e cura interior. Autor dos livros Pais de Joelhos, Filhos em Pé, Todo Conselheiro é Curador Ferido, O Melhor de Deus para Você, Curando Feridas Emocionais e viveram felizes para sempre. Aprendi a estar contente e não desista, você vai vencer. Participe das reuniões no Cenáculo de Oração. Informações 3255-1144. Momento de reflexão. Apoio. Cenáculo de Oração. Oração é o nosso estilo de vida.